E de Barretos nós vamos para São Joaquim da Barra, onde infelizmente mais um assassinato também foi registrado. Quem vai contar os detalhes é o Celso Ginder, aqui no JR23, mais um jovem que perde a vida. Isso mesmo, Samuel Sintra, infelizmente. No sábado, José Luciano dos Santos, de 21 anos, morreu após ser esfaqueado na rua Vera Lúcia Flora, no Jardim Canadá, em São Joaquim da Barra. Segundo o boletim de ocorrência, o jovem foi atingido por três golpes que atingiram a axila, o tórax e também as nádegas, sendo socorrido por uma equipe do SAMU para a Santa Casa da Cidade. O autor das facadas fugiu após o crime. De imediato, o padrasto da vítima informou que o autor das facadas quem seria o autor. Em consulta ao nome do acusado, consta que o mesmo é foragido da justiça. O homicídio segue sendo investigado, Samuel Sintra. Pois é, lamentável mais um caso, mas já há aí uma informação de um possível suspeito desse crime e a polícia já está trabalhando também para mais um caso lamentável de assassinato.